Um filme comovente sobre um amor proibido e diferenças sociais. Nesse filme de romance e drama, um homem humilde se apaixona por uma moça de família rica. O casal apaixonado tenta viver seu amor, mas os pais dela não concordam com o romance e ameaçam a jovem. Os anos passam, cada um segue sua própria vida, mas os dois não conseguem esquecer seus sentimentos. Ele consegue se destacar como uma grande sensação da música e da dança, enquanto ela vive um casamento em que foi obrigada a entrar. Esse filme demonstra um grande sucesso com um enredo histórico que prende a atenção de quem está assistindo. Uma investigação sobre um assassinato não resolvido acontece e segredos guardados há 40 anos começam a ser revelados e as mentiras começam a aparecer. O sentimento do casal pode levar suas vidas a sofrerem muitas consequências. Esse conto de amor proibido mostra também dramas familiares e uma história envolvente. O nome do filme é O Homem do Jazz. Gostou da sugestão? Clique em curtir. Se quiser mais dicas de filmes, confira aqui no canal.